e aí galera beleza quem fala é daniel carlos enfim tomei vergonha comprei um headset decente agora dá pra gravar bem hoje vou gravar no marcopolo paradiso g4 scan 113 com a skin da pluma o carro está em beta por isso o painel ainda está de caminhão mas está filé vamos hoje eu vou fazer a viagem aqui de rio de janeiro pra petrópolis pega aquela serrinha botei o carro automático porque ninguém merece subir serra e quem conhece o ea sabe que vai dar merda porque os carros os caminhão vão tudo parar em cima de mim então é nóis vambora vou ligar esse carro aqui o carro está bem feito por dentro aí configuração leito aliás semileito semileito leito lado direito e lado esquerdo semileito então bora da bora vai daquilo lá puxar o freizinho aqui agora olha vambora e aí e aí e aí e aí Olha como é que os caras vêm vazar. Vamos, amiguinho, da preferência aí, ó. Vai ter que frear, desgarra, fazer barra, vou empuxar. Olha como é que a cara do carrinho está vindo. Olha como é que a cara do carrinho está vindo. Olha como é que a cara do carrinho está vindo. Olha como é que a cara do carrinho está vindo. Olha como é que o carrinho está vindo. Tchau, tchau. Bem, eu botei o limitador de velocidade no máximo 90, porque nos vídeos anteriores a galera comentou, né, pra fazer mais realista. Então, padronizei no 90, então por isso não vou correr mais. Tchau, tchau. 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 Minha sorte é que não tinha nenhum caminhão na frente, senão ia demorar no mínimo uns 10 minutos para subir isso aqui. Minha sorte é que não tinha nenhum caminhão na frente, senão ia demorar no mínimo. Minha sorte é que não tinha nenhum caminhão na frente, senão ia demorar no mínimo. Minha sorte é que não tinha nenhum caminhão na frente, senão ia demorar no mínimo. Seja bem-vindo a Petrópolis, agora ficou, ah tá, com esses caras. Bem, como eu tinha dito, esse é o Marco Polo Paradiso G4, 1150, 1150, Scania 713, ônibus do Fabiano Espinoza, e eu vou estar deixando o link do mapa, do site do Mapa IAA, e do link do carro pra vocês estarem baixando aí e se divertindo. Chegamos no lugar de Petrópolis. Aham, bem-estacionado, caralho de profissional, parei direitinho, é isso aí galera, mais um vídeo no canal, Rio de Janeiro, Petrópolis, Pluma, 3034, é isso aí, um abraço, deixa seu like, se inscreva no canal, valeu!